Estou dizendo a você que é Yedrochik. Parecida, só que mais feia. Estou dizendo que é ela. Ela impressiona tanto que nada mais importa depois. Não tenho ideia de como amo isso. Senhora Kalinka, nossa estrela, meu Deus. Richard Molsky. Ele vai comandar o departamento de entretenimento da TV agora. Ela é perfeita, não é? Kalina, minha querida. Eu gostaria de convidá-la para jantar. Obrigada, mas hoje vou jantar com meu marido em Varsóvia. Mas já que você é meu chefe agora, tenho certeza de que nos encontraremos de novo. Por que não? Eu quero fazer amor com você. Você trança com todo mundo. Jack, eu transo com quem eu quero. E não é da sua conta. O que ela faz aqui? Aquele idiota a demitiu da TV, entendeu? Outro idiota que não consegue resistir a você. Então a culpa é minha. O seu marido fez você pensar que todo mundo te ama. Porque ele queria que você se tornasse a nossa versão polonesa da Marilyn Monroe. Vou entrar. É incrível a ousadia que você tem. Mas eu voltarei. Quer você goste ou não. Porque ele é muito mais um sexo. Qualçágan que o sangue. Porque ele é um sexo. Que eu tenho muito bem. Que ele me o o pôs de sua mãe. Ele me guarta e me reúce. Ele me soja, lhe me pôs de sua vida. Oh, isso é do seu sangue. Amém.